Galera, já faz um tempo que eu não produzo esse tipo de vídeo, mas a partir de agora eu quero começar a trazer sempre aí no dia 23, dia 25 de cada mês no máximo, os jogos mais aguardados do mês seguinte. Hoje eu tô trazendo já, né, no primeiro dia de outubro, no primeiro dia do mês, porque foi uma ideia que eu tive há pouco de voltar com isso e tal, mas nós vamos retornar com os quadros, então já deixa meio que, com esse quadro, né, então já deixa meio que anotado aí, entre o dia 23 e 25 de cada mês, nós estaremos soltando um vídeo como este, mostrando os top jogos daquele mês seguinte, neste caso, no mês corrente, tá? Temos muitos jogos chegando em outubro e nesse vídeo eu quero comentar rapidamente sobre os mais aguardados e depois, obviamente, saber a sua opinião, qual deles você tá colocando no seu radar, qual deles você pensa em jogar, qual deles você vai passar, né? Por gentileza, comenta nesse vídeo a sua opinião, que é muito importante, tá? Hoje, dia 1º, né, lança oficialmente aí Tron & Liberty, embora já tenha gente jogando em acesso antecipado desde o dia 27 aproximadamente, oficialmente lança hoje. Tron & Liberty é um jogo online e multijogador publicado pela Amazon Games e desenvolvido pela NCSoft. É um MMO RPG gratuito e você pode baixar agora mesmo pra poder jogar, beleza? Eu joguei a demo do jogo, curti um bocado e talvez volte pra ele em algum momento. MMORPG não é o meu forte, mas eu confesso que o game ele tá muito bonito, pra quem curte, pra tão cheio. Lembrando que o game que você vê lá com valor a ser pago, tá? São de cosméticos e até tinha um pra acesso antecipado, mas o jogo em si é gratuito. Ele chega pra Playstation 5, Xbox Series, né, SX, PC e MacOS. No dia 4, nós temos um polêmico chegando, né, o Untune Down Remake. Digo polêmico porque todo mundo tem acompanhado as notícias recentes do se é ou não necessário ou se alguém pediu ou não por isso, mas fato é que o jogo vai chegar. As propagandas citam que o jogo foi reconstruído do zero pra Playstation 5, mas eu não sei se eu boto fé, mas enfim, todavia, é uma adição interessante pra quem estava com saudade do jogo e tinha vontade de retornar. O problema, obviamente, é que ele vai ser cobrado a preço cheio. Aí vai de cada um avaliar se vale ou não vale, tá? Ele está custando R$ 299,90 na PSN e também no PC via Steam. No dia 8, teremos finalmente o lançamento da expansão de Diablo 4, Vessel of the Hearted. Eu acho que é assim que fala, né? Hearted. Embora o jogo nunca ficou sem conteúdos, eu confesso que o que eu mais estava esperando pra voltar pra ele era, sim, a continuação de história que terminou no jogo base, claramente dizendo que nós teríamos, né, algo a mais, uma continuação. A DLC vai estar disponível pra todas as plataformas em que o jogo base hoje atua, né? E traz não só um novo conteúdo de história, como também uma nova classe que vai dar as caras lá. O Nat Espírito, que invoca espíritos místicos no meio do combate. Teremos novo mapa, inimigos, cara, bastante coisa. Eu quero muito jogar isso aí. Hoje ele está custando R$ 179 nos consoles e na Steam também. No mesmo dia 8, nós teremos mais uma pedrada, que é o remake aguardado de Silent Hill 2. Nós vimos vários gameplays do jogo aqui no canal e esse é mais um da minha lista pessoal que eu quero experimentar. O jogo se trata de um remake 1 pra 1, até onde eu sei, do jogo original e traz novamente James à procura da sua esposa. Só que dessa vez, claro, com gráficos de última geração, tecnologia de ray tracing. E com isso, né, fica claro que mesmo quem já conhece o game original vai sentir uma imersão ainda maior que quando jogou pela primeira vez. Eu, como um cara que nunca jogou o game original e é tudo novo pra mim, cara, eu acredito que vou me divertir um bocado, né? Nós teremos aí uma experiência bem interessante nas lives do canal. Sim, eu sou cagão pra esse tipo de jogo, mas vamos pra cima e vai dar bom. O jogo vai chegar pra Playstation 5 e PC, custando atualmente R$349 na PSN e no PC, bom, a mesma coisa. Cara, será que tá meio que passando aí a época em que os PCs, né, traziam jogos no lançamento mais barato? Rapaz, né? Bom, no dia 11 é um dia de festa, porque finalmente vamos ver a pegada que é jogar Dragon Ball Sparking Zero. Esse jogo tem feito um fervo na internet, porque primeiro, é Dragon Ball, né? E só por isso já é motivo pra furduncio e animação. Mas ele também é sequência de uma saga de games de luta que muita gente queria ver de volta, né? A famosa Budoukai Tenkaichi, que possui aí uma porrada de fãs ao redor do mundo e que sabe, né, o valor que essa franquia tem nos games de luta. Então, ver ele voltando agora, todo remodelado, tá muito legal. Dessa vez, teremos aqui o que parece ser o maior host, né, de lutadores não só da saga, mas até onde eu tenho percebido, de qualquer outro jogo de luta. Se eu não estiver enganado, nós teremos mais de 180 lutadores no lançamento, incluindo personagens da saga clássica, Z, GT, Super e filmes também. É muita coisa, mano. E, claro, assim como vocês, eu também tô doido pra pôr minhas mãos nisso aqui. Me conta, vai jogar? O game vai ser lançado pra Playstation 5, Xbox Series e PC. O seu valor atual pra PC é 282 na Steam e 349,90 no console. Finalmente, algo mais barato na Steam hoje. No mesmo dia 11, nós teremos o lançamento de Metaphor Refantasio. Acho que é, tô falando certo, né? O jogo vem sendo bem elogiado e já chamado aí como uma evolução do que nós temos em persona. Existe uma demo disponível do jogo. Me falaram que essa demo tem aí 7 horas, bicho. Rapaz, eu preciso separar um tempinho pra jogar isso aí e testar. Alguns amigos produtores de conteúdo testaram e curtiram bastante. Sendo bem sincero, eu não sou jogador de persona, tá? E o motivo disso foi porque a gente não tinha legendas nesses jogos. O 3, né? Teve o 3 Reload, se eu não estiver enganado o nome aí e tal, que foi lançado recentemente. Ele tem legenda e esse é um que eu já tá aqui no meu backlog pra gente poder experimentar em live. Foi outro que eu só vi elogios aqui nos grupos do WhatsApp, né? O 3. Galera, eu acho muito bonito a arte desses games. A pegada anime, né? E golpes cheios de luz, cor e tal. Talvez eu pegue gosto nisso aqui. Vamos ver. Vocês que já jogaram o 3, né? O novo agora e tal. E a demo do Meta 4, o que vocês me dizem? Vale a pena testar? Bom, o Meta 4 vai chegar pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, PC, né? Custando na PSN atualmente nos consoles R$ 349,90 e R$ 299 via Steam pra PC. No dia 15, nós teremos o lançamento de Darksiders 2 Definitive Edition pra Xbox Series, Playstation 5 e PC também. Trazendo aí diversas melhorias nos consoles da nova geração, resolução 4K, ray tracing e um sistema de iluminação e sombras aprimorado. No Playstation 5, ele vai trazer o recurso pro sensor háptico do DualSense pra maior imersão do jogador. E o melhor de tudo é que, segundo a THQ Nordic, né? Quem vai... quem tem... já tem aí a versão original do game, não vai pagar nada pelo upgrade, galera. Que vai estar disponível aí no lançamento, tá ligado? Vai transformar o seu jogo na versão definitiva direto. Você não vai pagar nada. Isso foi demais. Foi realizado também um trabalho pra melhor desempenho no tempo de carregamento, por conta aí do SSD. E embora ele não tenha esse nome, a versão, pra mim, é um remaster do jogo original muito bem-vinda, né? Vai dar uma chance pra ele? Se já jogou o original, vai rejogar agora? Comenta aqui no vídeo. Cara, dia 17, nós teremos o lançamento de Unknown 9 Awakening. Jogo com a mesma atriz que faz a Yennefer na série de The Witcher da Netflix. E que chega pra Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, PC e Xbox Series, né? Se eu entendi bem, é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, que vai nos pôr na pele de uma garota com habilidades, né? Pra adentrar em um mundo paralelo conhecido como umbral. Ele chega custando nos consoles R$ 249,90 e no PC via Steam R$ 222. Até o momento não tem me chamado muito a atenção, confesso pra vocês. Mas caso recebamos pra análise, certamente você vai ver a carinha dele aqui no canal em lives, tá? O legal é que ele vai sair também pra Playstation 4. E caso você, né, não tenha adquirido ainda um Playstation 5, vai conseguir sim curtir o game de Buenas na geração antiga. Isso é massa. Outro título bastante aguardado pelos fãs é Call of Duty Black Ops 6, que vai chegar no dia 25 pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. A premissa do jogo, em materiais oficiais, diz que enquanto a guerra do Golfo toma conta dos holofotes globais, uma sombria força clandestina se infiltra nos níveis mais altos da CIA, marcando como traidores todos os que resistem. Exilados de sua agência e do país que um dia aclamou como heróis, o veterano da Black Ops, Frank Woods e sua equipe, se veem perseguidos pela máquina militar que os criou. Olha aí. Bacana a premissa, né, que tá descrita lá. O jogo, ele traz o lançamento à campanha, a sessão multiplayer e o modo zumbi no qual eu subi nos bastidores, que vai ser bem diferente do que já estamos acostumados. Se verdade ou não, eu ainda não sei, eu não joguei. Mas, sinceramente, o que eu mais espero de um COD, toda vez que lança novos, é uma campanha legal. Por mais que, em alguns casos, tenham feito campanhas extremamente curtas, eu ainda tenho a esperança de entregarem uma boa história. Esse é um jogo que, eu, Kalil, eu só jogo o modo campanha e alguns zumbis, e por isso, pra mim, não vale comprar no lançamento. Mas, pra quem é fã, me conta aí nos comentários se vai dar uma chance logo no lançamento do game. Ele chega custando 339 na PSN e na Steam também. No mesmo dia 25, nós teremos o lançamento de Sonic e Shadows Generation, aterrissando aí no Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series e PC. Embora eu não seja lá um grande fã de jogos do Sonic nessa pegada atual 3D, esse aqui tá me parecendo bem bonitinho, bem interessante. Talvez eu pegue numa promoção, não sei. Pelo que eu pude ler, o jogo vai nos trazer o personagem Shadows, que terá missões exclusivas dele. Será, inclusive, dublado, originalmente, pelo Keanu Reeves, e acredito que, para os fãs que já estão acostumados com esses jogos mais novos, 3D e tal, talvez seja uma boa. Ele vai estar chegando, né, custando aí 219,90 no PC via Steam e 249,50 nos consoles. Desenvolvido pela Bioware e publicado pela EA, no dia 31, nós teremos o lançamento do novo Dragon Age Veio Guard, um jogo que eu ouço muita comoção na internet, tanto positivamente como negativamente também. Eu confesso que eu nunca fui fã da franquia, eu não joguei os jogos para dar uma opinião formada, mas pelo pouco que eu vi desse game, me bateu vontade de jogar sim, tá? Isso porque ele é um tipo de jogo mais na minha pegada, né? RPG de ação, e eu geralmente me apego bem a esses títulos, né? Os anteriores tinham, pelo que eu pude ver, essa pegada aí de RPG e tal, mas não era tanto ação, né? Cada um era de um jeito, mas era menos movimentação, como eu tô vendo nesse game, pelo menos. Bom, eu tô curioso pra ver como que o jogo vai ser no geral. Me parece que tem muitas opções de diálogo, ditando o rumo da história, e isso, só isso, já me chama muito pro game. Eu gosto de games onde você edita, né? Pra onde você quer ir, qual final você quer fazer. Vamos ver aqui, né? O jogo, ele chega por 349 nos consoles e 249 no PC. Ainda no dia 31, teremos outro lançamento um tanto polêmico, que é a remasterização de Horizon Forbidden West. Esse jogo, ele vai receber uma nova versão, e quem já tem o original, vai conseguir fazer o update por 50 reais. Eu digo polêmico, galera, porque é mais um daqueles jogos, né? Que entra naquele lance de ninguém pediu, será que vale, por que a Sony tá fazendo isso? Então, é por isso que ele é polêmico. Quem tem acompanhado aí as redes sociais, já tem visto bastante disso, né? Basicamente, nós teremos o mesmo jogo, não tivemos adições reveladas até agora, e a sua diferença será os gráficos aprimorados, o deixando mais parecido com o segundo game. O jogo original, ele tava custando 99 reais na PSN, até a revelação, né? Do remaster. Depois desse anúncio, a Sony foi lá e aumentou mais 100 reais, cara. Então, somando os 50 do update, né? Do upgrade e tal, é provável que você, que ainda não tem o game, tenha que pagar 250 reais, fazendo as contas rápidas aqui. Galera, em algum momento de outubro, ainda não revelado, né? A data oficial, nós teremos o que parece ser a última DLC de Alan Wake 2, que quando apareceu no State of Play, eu jurava ser Control 2. E não foi à toa, né? The Lake House me parece amarrar Alan Wake 2 em Control, de novo, da mesma forma, né? Que Control fez com o Alan Wake na sua DLC AWE. Isso me faz lembrar que eu preciso jogar as primeiras DLC de Alan Wake 2 aqui no canal e eu tô devendo pra geral isso aqui, desculpa aí. Ainda não temos muitos detalhes sobre o The Lake House. O trailer foi aquele tipo de conteúdo que mais gera perguntas do que respostas. E sim, faz parte do core, né? Do jogo, em tudo aquilo que eles fazem. Esse mistério e tal. Como já estamos praticamente em outubro, ou melhor, nós já estamos definitivamente em outubro, Calil? Acredito que muito em breve nós teremos novas informações sobre ele. Galera, fora esses games que eu citei, existem ainda tantos outros, tá? Realmente, esse mês tá lotado. Mas eu procurei trazer os que são os destaques e os que estão ali mais no radar da galera, pelo que eu tenho percebido, tá? Desses títulos que você viu aqui, qual deles você tá mais animado pra jogar e qual deles você vai deixar passar ou mesmo jogar depois, né? Comenta aqui que eu quero saber. Beijo no coração, sucesso, tamo junto, é nóis, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.